E aí Galvão! Soco na câmera É o James no beat, tá? Foi exclusivo Lady James Olha como ela vem De vestidinho coladinho mostrando a poupinha Tá soltinha essa novinha Tá soltinha essa novinha Ela vem rebolando soriente Chama na atenção da tropa de James Que me falou que essa mina é mó gostosa Pique de mina charmosa Rebolando sua gostosa Pique de mina charmosa Pique de mina charmosa Rebolando sua gostosa Então vai, cai Rebola pro bar Panavoeiro bravo, você sabe é nóis que faz Então vai, cai Rebola pro bar Panavoeiro bravo, você sabe é nóis que faz Joga Pra tropa Só não se emociona que os moleque é foda Só não se emociona que os moleque é foda Panavoeiro bravo hoje com as gostosa Não me dava nada e agora tá fogosa Será que é porque o menino tá na moda? Ela quer atenção mas eu já nem dou bola Trombei no rolê, oi tudo bem da hora Mal cumprimentei vi que ela já rebola De vestidinho curto ela já se solta Melhor esquecer o passado então mulher se joga Então vai, cai Rebola pro bar Panavoeiro bravo, você sabe é nóis que faz Então vai, cai Rebola pro bar Panavoeiro bravo, você sabe é nóis que faz Ela tá dançando daquele jeitinho Descendo até o chão me deixando maluquinho O mudou, girou em mim, você não acreditou Tudo bem Agora que eu tô bem Você quer me chamar de meu bem O mudou, girou em mim, você não acreditou Tudo bem Agora que eu tô bem Você quer me chamar de meu bem Ela vem rebolando, sarinha te chamando a atenção Da tropa de Champions que me falou que essa mina é mal gostosa Pique de mina charmosa Rebolando sua gostosa Pique de mina charmosa Então vai, cai Rebola pro bar Panavoeiro bravo, você sabe é nóis que faz Então vai, cai Rebola pro bar Panavoeiro bravo, você sabe é nóis que faz Então joga Pra tropa Só não se emociona que o galvão é foda Só não se emociona que a tropa é foda Então joga Pra tropa Só não se emociona que o galvão é foda Só não se emociona que a tropa é foda Tem gêmeos com o bicho, tá vindo cola Ritizando tudo Foi exclusivo Cola, cola com minha tropa que os moleque tem brigada Cola com minha tropa que os moleque tem brigada Safada 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 Ela joga pra tropa e não quer saber